Não adianta, não tem como Tenta com meu mano Max pra tu ver como é que é Tu vai ver o bicho pegando Tá ligado que os sentimentos vagabundo batem na ponta do pé Atura, froze, ae DJ DJ Max tá tocando Novia vou te falar Desce, sobe, caixereca Sacode e vai começar Esse é o DJ Max Esse eu conheço Esse eu já ouvi falar Vou foguetar, foguetar, foguetar Vou foguetar da buceta com raiva Vou foguetar, foguetar, foguetar Vou foguetar da buceta Desce, desce, sobe, caixereca Desce, sobe, caixereca Desce, sobe, caixereca Desce, sobe, caixereca Vai me dando te recado, dando te recado Saca, sereca na minha cara Vai me dando te recado, dando te recado Vai me dando te recado, dando te recado Saca, sereca na minha cara Vai me dando te recado, dando te recado Saca, sereca na minha cara Vai me dando te recado, dando te recado Saca, sereca na minha cara Vai me dando te recado, dando te recado Saca, sereca na minha cara Paga só um boquete, vai, que depois te paga o beck, caralho Pega na rola e balança, vadia, que depois te paga o lança Não adianta, não tem como Tenta com meu mano, Max, pra tu ver como é que é Tu vai ver o bicho pegando Tá ligado que sentimentos de vagabundo batem na ponta do pé Atura, froze, a MVJ DJ Max tá tocando, não havia vou te falar Desce, sobe, caixereca, sacode e vai começar Esse é o DJ Max, esse eu conheço, esse eu já ouvi falar Vou foguetar, foguetar, foguetar Vou foguetar até você entrar com raiva Vou foguetar, foguetar, foguetar Vou foguetar até você entrar FCS, sobe, caixereca, FCS, sobe, caixereca FCS, sobe, caixereca, FCS, sobe, desce, sobe, caixereca Vai me dando te recado, dando te recado A partir de agora isso é regra no baile do DJ Max Me paga só um boquete Que depois te pago um beck Pega na rola e balança Que depois te pago um lança Me paga só um boquete Que depois te pago um beck Pega na rola e balança Que depois te pago um lança Pega na rola e balança